E agora a gente vai trazer os destaques do setor policial com o repórter Albert Silva, que tá nas ruas de Três Lagoas. E fala pra nós aí, Albert, muita ocorrência nesta segunda-feira? Bom dia! Bom dia, Albert Silva, bom dia pra você que tá acompanhando o nosso RCN Notícias. Nesta noite de terça-feira, a gente tá aqui na Avenida Rosário Congra, aqui em Três Lagoas, viu? Vou até pedir aqui pro nosso repórter cinematográfico, o Edson Carlos, aqui trazer aqui um pouquinho as imagens, né? Estamos aqui na Rosário Congra, a gente vê ali a Filinto Miller, uma grande movimentação aí de carros, né? O pessoal indo pro trabalho, levando criança pra escola e acompanhando também o nosso RCN Notícias no carro. E o pessoal também acompanhando pelas redes sociais e pela TVC, canal 13.1. Vamos pras ocorrências. Um fato muito curioso que aconteceu ontem aqui na Avenida Rosário Congra, nessa rua onde nós estamos, basicamente aqui pertinho, aqui no centro, aqui em Três Lagoas, viu? Ó, ontem por volta das 8 horas e 20 minutos, a Força Tática foi acionada pra atender uma ocorrência de roubo aqui na Avenida Rosário Congra, a vítima, Isaia, uma mulher de 40 anos, ela relatou que foi abordada por dois indivíduos em uma moto tuíta. O garoto anunciou o assalto aí, dizendo que entrega o veículo aí, a chave dos veículos aí. Ela disse também que o autor portava uma arma, aparentando aí ser um revólver, viu? E aí agora a gente vai passar as características, né? Desses ladrões aqui entre as lagoas. O garupa e o piloto, eles estavam de camiseta preta, short, ambos eram baixos, magros, né? E aí, o do roubo, né? Foi levado aí um veículo de cor prata, modelo Renegade, dois celulares, uma bolsa de cor preta contendo vários pertences, inclusive vários cartões de crédito. E aí, durante o patrulhamento, a polícia em Israel recebeu aí uma denúncia de que esse veículo estava lá no bairro Vila Piloto. E sim, a polícia foi até a Vila Piloto, localizou aí o veículo, né? O veículo foi localizado, mas os pertences da vítima não foram encontrados. Pois é, os bandidos fizeram o limpo aí, levaram todos os pertences da vítima e acabaram abandonando esse veículo lá na Vila Piloto. Complicada a situação, preocupante, né? Porque ontem esse fato aconteceu por volta das 8h20 aqui entre as lagoas, esse roubo à mão armada aqui, numa rua movimentada entre as lagoas. Israel Espíndola.